Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um desafio de perguntas e respostas e eu vou fazer perguntas que ninguém pergunta para o Rodrigo geralmente, hein? Vamos ver como é que vai ser! Trouxe aqui 25 perguntas para fazer para o Rodrigo, vamos ver quais serão as respostas dele e vai ser uma forma mais dinâmica, né? De perguntas e respostas, numa vibe mais descontraída. Vamos lá então? Vamos lá! Preparado? Tô, pode ir! Bebida favorita? Suco de laranja! Tem piercings? Não, não tem! Ah, e aquele lá? Não, aquele lá está escondidinho! Já teve uma terrível separação? Separação? Só se for de namorada, né? É, é esse sentido! Não teve nenhum divórcio aí! Bom, vamos lá! Qual é o seu relacionamento com seus pais? Bom, bom! Qual é a sua memória mais feliz da infância e o que torna ela tão especial? Eu acho que era quando eu fazia casinhas na árvore com meu irmão. E ela é a mais feliz porque meu irmão é o meu melhor amigo, né? Então a gente cresceu a infância todas juntos, então sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais felizes que eu vivi foi do lado do meu irmão. Ai, 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 ai... Ok, seu pior defeito? Acho que teimosia... Ah, porque eu sou bem persistente e daí quando a pessoa é bem persistente, fica assim, em cima do muro entre teimosia e persistência, né? Precisa de um equilíbrio. Sim, eu sei dizer que isso é real Ele é teimoso mesmo Eu que dou as respostas Comida que não come De jeito nenhum Na verdade tinha algumas Mas agora tu já fez eu comer ela Mas Deixa eu ver, berinjela eu já estou comendo Abóbora eu já estou comendo O que eu não gosto? Ah, Vegemite, eu odeio Vegemite Tem aqui na Austrália É aquele lá da levedura Ele é bem salgado Nossa, está doido Você ainda vai aprender, é só colocar uma manteiga ali Parece que está virando um pote de sal E botando tudo na torrada É bem salgado mesmo Quando você morrer Eu prefiro não pensar Mas quando eu morrer Vai ser triste O que? É verdade? Ai, Rony Ser seu amigo é? Uma maravilha Porque eu sou um bom amigo O que te faz ser um bom amigo? Ah, acho que é porque eu sou divertido Cinco palavras com a letra J Jornada Jabuticaba Com J Rápido aí Calma, calma Jogo Eu posso falar tudo da derivada Na jogatina E jogaço Pronto Uma qualidade sua? Eu vou falar Lealdade Boa resposta Uma mania sua? Ah, sim Uma mania minha Provavelmente fazer esse barulho Que parece que eu estou coçando a minha orelha Esse barulho? Eu não sei porque Eu não sei nem o que falar Porque assim, eu estou acostumada Desde que a gente se conhece Ele faz esse barulho Mas é muito pé no saco Tipo assim É de noite Eu acordo na madrugada Ele está fazendo esse barulho É meio que involuntário É que nem assim Respirar, né? Tu não se dá a conta Tá fazendo Ai, ai Última pessoa que falou no WhatsApp Provavelmente minha mãe Porque ela manda muita mensagem Se você ganhar um milhão de dólares Você sairá do seu trabalho atual? Ah, claro Com certeza O que tu vai fazer com um milhão de dólares? Vou investir Viajar Produzir mais conteúdo E aproveitar o break Até trabalhar de novo Ai, ai Um livro? Senhor dos Anéis Vivo perdendo? Ultimamente acho que tem sido cabelo É verdade Não, não precisa confirmar Ai, ai, ai Calça ou shorts? Depende da situação Mas eu acho que eu prefiro muito mais shorts Hum, ok Você prefere ter menos trabalho pra fazer Ou mais trabalho que você realmente gosta de fazer? Eu acho que eu prefiro ter mais trabalho que eu gosto de fazer Porque daí é prazeroso, né? Ah, legal Uma frase que a sua mãe sempre fala? Bem, ela fala pra mim que eu estou em pensamento, coração e oração Verdade, ela sempre fala isso É, até pra ti Sim Música do momento Música do momento? Ah, eu sei Aqueles vídeos que você fica assistindo dele Direto desse cantor Ah, é Pois é, tem um rapper aí O Juicy World Que, né, ele morreu, né? Uma overdose E daí eles publicaram uma música Righteous Com um material que eles ainda tinham Da produção que fizeram com ele Então, estão publicando ainda músicas dele Em homenagem àquele rapper E não sei Eu gosto Legal Complete a frase Eu sou Eu Mais natural Impossível Poderia ficar horas Horas Contigo Fazendo o que? Viajando Conhecendo lugares novos Partindo para outras aventuras Porque não? Se eu fosse uma mulher Daí Isso ia precisar ser um homem da relação Mas isso é meio estranho de pensar Ai, gente Então foram essas as perguntas Espero que vocês tenham gostado Rodrigo Sempre muito original com as respostas, né? Como vocês puderam perceber Mas já acabou Eu tava gostando das perguntas aí Então Fizemos aqui 25 perguntas E também fizemos 25 perguntas Com a Jéssica Comigo Eu respondi 25 perguntas Em um vídeo Que a gente vai deixar aqui na descrição É só clicar ali Pra assistir a parte 1 Que foi tão divertida quanto essa Então, galera Confiram lá Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Nos acompanhe nas redes sociais E esperamos te ver em breve Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau